E a Marajó, vale a pena? A perua do Chevette foi lançada por aqui em 1981, oito anos após o lançamento do Chevette no Brasil. É um veículo familiar, deporte e pequeno. Concorria com a Ford Belina, a Fiat Panorama e a Volkswagen Paraty. Inicialmente só tinha a opção do motor 1.4. Já em 82 passou a ter a opção do motor 1.6. Em 1983, o maior facelift que a Marajó sofreu trocando toda a frente. O painel também mudou. É um carro que eu tenho um carinho imenso, pois foi o carro que eu aprendi a dirigir com 11 anos de idade. Em 1986 começou a ter a opção do câmbio automático, isso mesmo, a linha Chevette teve câmbio automático. Um câmbio automático de três marchas. Era algo bem raro na época. De lá até o fim da linha, poucas alterações a Marajó sofreu. Coisa mínima em acabamento. Saiu de linha em 1989. Muitos acham que a Ipanema, que é a perua do Cadete, substituiu a Marajó, mas não. Em outras partes do mundo sim, mas aqui no Brasil quem substituiu a Marajó foi a perua Corsa SW, que foi lançada anos depois. O Chevette fez mais sucesso e vendeu até a 93. A Marajó é um carro muito bacana de dirigir. É tração traseira, que é uma coisa que eu sempre falo aqui que é um negócio muito legal e está cada vez mais raro nos carros. Mas que infelizmente está sendo gourmetizada como a maioria dos carros antigos. Claro que existe sim aquele carro que é um carro apto a ser um veículo de coleção, mas tem muito aproveitador pedindo preços exorbitantes em carro que está só tapeado. Tem que procurar bem para achar um em bom estado e com preço condizente. Nessas condições é um veículo sim que vale a pena ainda nos dias de hoje. Veja seguir o valor de algumas peças. Jogo de pastilha 68. Par de morcedor dianteiro 383 reais. Corrêa dentada em tensor 87. Jogo de vela 53. Par de farol 409. Para-choque 149. E deixem nos comentários se você tem alguma história com a Marajó.